Gregory, use seu FastWatch para ver onde estamos. Tá bom. Se você olhar seu FastWatch, você pode usar seu FastWatch para acessar as FastCâmeras. Entendi, Fred. Aperte o E para limpar o seu... Mas liberta! Gregory, cuidado. Eles têm um FastSensor de Movimento. Bom, então cuidado para não cruzar nenhum... Gregory, alguém ativou o FastAlarm, Gregory. Rápido, use seu FastShift para mover seu FastAvatar com mais fervocidade. Veja o que você fez! Gregory, eu sinto muito. Era a única saída! Eu sinto tanto, Gregory. Gregory, sei de um jeito de a gente escapar. Qual? Use seus FastBraços para descer no FastCarregador e então use suas FastPernas para FastSultar a FastPorta. Terminou? Não. Você não foi de muita faz, ajuda! Eu sinto muito, Gregory. Vamos embora. Com seu Fast Mouse, olhe para os dois lados quando atravessar a... Vem cá. Você é tão fofo que eu quero te morrer. Ih, errou. Ela está no encontro. Ai, eu te amo tanto. Que cara sortudo. Quem é o bom garoto? Pode crer que eu sou. Quer fazer pipi? Não é muito meu estilo, né? Fica aqui, eu já volto. Melhor amigo do homem. Carambola! Eu conheço o teu jogo roubando todo o carinho dela por mim. Você se acha o alfa, né? Eu já cheirei mais porcaria que você! Come asfalto, Rufus! Ah, então você quer dançar, é? Beleza! Vamos rebolar! Não ousaria? Tu é o feio, cão. Você acha fresco que ela te ama? Ela só te acha fofo! Homem roxo! Você está enforcando o meu cachorro? Só porque somos maus, usamos roupas de oficiais roxas e andamos em pizzarias estilo anos 80, não significa que combinamos! Mas é anos 80! Tem que ter uma conexão! Fala, galera! Aqui quem fala é o teu chapa, o Esmaaga Jogos! É a jogatina de hoje, vai ser com o Pop Playtime! Galerinha! Vocês estão vendo aquilo? É o Hugwug bem ali! Ai, meu Deus! Mano, para! Para com isso! Ah, chapa! O Pop Player só vai parar quando você der pra galera o que eles querem! Uma perseguição da hora! Pois, fala pra sua galera! Não vai rolar! Porque eu não tô afim! Ouviram isso, galera? Hugwug se voluntariou pra mais esmagatar a paz! Oh, oh, cara! Oh, para! Rapaziada, isso é muito doido! Agora eu tô perseguindo ele! Fica quieto! Ah, só pode estar de brincadeira! E é por isso que é quase igual a Tegan 4! Ei, cara! Então você quer mesmo ganhar um milhão de subs? Hã? Ah, venderia minha mãe pra isso! Se eu ainda tivesse uma! Ah, eu acabei de ver ninguém menos do que o Mr. Beast! Bem lá no fundo daquele buraco sem fim! Mr. Beast? Ai, meu Deus do céu! Acho que eu tô vendo ele! Ah, e ele me disse que tá doido pra fazer um collab contigo! Com essa minha chance, eu vou agarrar ela, galera! Me segura, Mr. Beast! Uhul! Isso foi demais, cara! Pegamos ele direitinho! Não esqueçam de curtir e se inscrever! E claro, um abração pro Mr. Beast! Por entrar nessa onda comigo! Foi um prazer, Hug! Peguei! Ai, que máximo! Ai, eu não acredito que tem tantos brinquedos aqui! Mas, Gui! E eles tão vivos? Ai, que legal! Igual a tua story! Não! Não tem brinquedos vivos aqui! Ai, eu vi ele se mexendo bem ali! Ai, não! Vamos lá, miguelho! Mexe igual um fudim! Ei, para com isso! Opa! Pare de correr pela fábrica! Vem me morder! Tá bom, então! Peraí, o quê? Au! Qual é o seu problema? Uau! Desce eu não sabia! Bem-vindos! Vocês têm cinco minutos pra cruzar essa sala! Não esquentem! Olha só o Dino desfilando! É, ele desfilou! Só não foi inteiro! É, o Pernacurta morreu! Isso conta com uma vez dele! A luz da minha vida! Sai daí, menina! Isso é a luz da luz! Por que aquilo tava ali? Tem muito mosquito aqui! Eu estou indo, Elio! Isso são lasers? Acho que eu tô de boa! Tocinho! Ei, não eram pra ser jogos infantis? Essa foi a minha infância! Sempre desvio dos lasers! Que seja! Parabéns, noiva do Chuck! Você venceu! Eu venci! E o que eu ganhei? Oh! Ah... Ah... Tá ali? Vamos lá! Como a mamãe te ensinou! Onde é que você tá mesmo? Fica tranquilo, amigão! Eu salvo a gente! De quê? E desde quando você fala? Eu vou te beijar! Vocês não vão se esconder pra sempre! Ah... Eu achei tu! Não! Eu não aguento mais beijos! Quê? Você não! Eu tô falando desse pimentãozinho aí! Hein? Chega mais bonitão! Não! Santa sereias! Não! Pony! E aí? Topa um desafio? Tá no lugar errado, cara! Ninguém ganha do Foxy, o grande pirata! Você, o Foxy? Pra mim, parece mais um gatinho! Ai! Calha matraca! Pelo contrário, meu amiguinho felino! A minha matraca tá pronta! Tá na hora de uma batalha de rap! 3, 2, 1, vai! Como é que diabo de negócio é esse? Sua vez, gatinho! Hein? Pega essas, seus patetas! Pega essas, seus patetas! Pega essas, seus patetas! Navio afundado, suas lesmas varinhas! Hã? Hã? Uhul! Boris! Aí está você, amigo! Vamos, Boris! Vou te levar pra casa! Boris? Eu não sou Boris, seu rato imundo! Sou Foxy! Ah, Boris, meu amigo rabugento! Você não me engana! O seu focinho é inconfundido! Não me chama de Boris, ou seu malandro! Tá doido da ideia? Ideia! Au! Maldição! Ah, que cara é essa, Boris? Você adorava o velho truque da ideia! Ah, nem parece mais o Boris! Por que não sou? Brincalhão, Boris! Para de me chamar de Boris! Você tá me zoando, Boris! Eu te corto ao meio se me chamar de Boris mais uma vez! Boris! Ei! Nada! Logra, teatlan! Me defenda! Hora de ir pra casa, Boris! Pendi! Já te falei para não conjurar o Portal do Reino Sombrio! Desculpe, demônios! Sabe como são! Filho de um marisco! Vocês estão prestes a ver o maior crossover que já existiu! Ah, o quê? Ah! 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 Minha puça! Ah! Parece que eu estou equipado com extensões! Ora! Alguém me belisque! É topzera! Como diria a molecada! Ah! 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 Oh! Peguei alguma coisa! AENGLISH Ah! Aheric! Ah! 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 tono! Cê gosta do cano, hein? Gostou ou foi? Vai pegar! Mas que cabeça de bagre, marmujo de pre... Pelo amor de... Hã? Ah, ao que me belisque, essa deve ser a melhor fantasia que meus olhos já viram. Hã? Fantasia? Não sei se você sabe, mas eu sou um genuíno, corajoso, herói goto mar. Ah, muito bem. E eu sou barba negra, por favor. Eu reconheço uma farsa quando vejo uma. Até porque sou uma verdadeira capta pirata. Que seja! Então, cadê seu gancho, senhora? Quer dizer, que espada? Ganchos são tão século XVIII. Alto lá! Um capitão não é nada sem seu chapéu. Não tiro nem pra tomar banho? Um verdadeiro capitão nunca se envergonha das suas cicatrizes de guerra. Minhas pernas não tocam o chão há anos. Um capitão não teme fazer reféns. Um capitão não teme fazer reféns. Não! Aposto que não tem um baú maior que o meu. Não deve ter um barco maior. Não lhe disso agora, sua bruxa! O dente! Dez anos tocando sanfona. Mais titoro! Mais cicatrizes! Mais... Pare! Eu esqueci o que eu ia dizer. Primeiro duelo até a morte? Essa é a minha parte favorita. Quem pediu esse fragile? Para trás, amigos! Hora de extrair esse pessoal! Ou, 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 ou! Caixa de madeira, Foxy! É só abrir com jeito. Assim. E aí, meninos e menina! E quem serias tu, ó nobre dama? Meu nome é Circus Baby! Eu não me enganava. Como foi parar na caixa? Basicamente, eu encontrei uma caixa. E então, entrei na caixa. Uau! Que foi, Moni? Você parece tão cansada. Qual hardware está usando? Ah, o meu é o Tico 1001 Animatronic. Olá! Meu nome é Freddy. O cara que, sem querer, você esmagou na parede. O que faz aqui? Bom, meu último grupo e eu meio que tivemos um... Desentendimento. É, pessoal, acho que ela não volta mais. Ah, bom, estamos começando os trabalhos. Uh, eu adoraria ajudar. Comigo é mão na massa. Oh, hum, é... Acho que uma mãozinha seria legal... Sim! Ótimo! Acho que é hora de uma expressãozinha. Vamos, galera! É... Isso me diz tudo o que preciso saber sobre esse lugar. Me parece que a pizzaria do Freddy está precisando de uma repaginada! É! Mas só um minuto, pessoal. Vamos falar sobre isso. Pessoal. Ah! Yuhuu! Ah! Ah! Juhu! E então eu arrastei ela para a sala do Scooper E transformei seus órgãos internos em externos Essa é clássica Ah, a comida chegou Vou lá pegar, já volto, tá bom? Licensinha Oi, Fred Por onde andou? É, a CB estava contando uma história e tanto E essas camisetas? Ah, a CB veio pra gente CB? Quem é CB? É o apelido que demos à Circus Baby Bem legal, né? Vocês não acham que ela está agindo muito estranho? Como assim? Bom, não sei se vocês perceberam Mas ela está colocando o rosto dela em tudo E? Você só está com inveja porque não é a sua cara em tudo O quê? Não, só estou dizendo que deveria ser sobre nós A Circus Baby está fazendo tudo girar em torno dela Bom, a gente está se divertindo muito com a Circus Baby por perto E você é o único daqui que parece não estar gostando disso Sabe o quê? Vocês têm razão Eu estou de fora Se se divertem tanto com a CB Eu que não vou estragar a festa Oh, licença Comida mexicana Eu adoro comida mexicana Tem pra mim não, né? Sabe? A gente bem que podia voltar a vender aqueles foxes de pelúcia, hein? Não, as Circus Baby de pelúcia vendem bem Ah, olha só Te arranjei um novo uniforme É o quê? Eu não vesto isso nem morto Ah, vai sim Eu estou mais que pronta para fazer umas pizzas O que me disse a B? É... não Acho melhor você cuidar da louça Mas... mas... eu... Uou! Uou, cara! Você não pode ser tão estabanado Vai acabar quebrando as coisas Ah, olha que tal você não sair desse círculo Perfeito! Tchau, tchau! Eu não quero ficar no círculo Beleza Eu tenho que ir pegar a entrega de glitter Até mais! Até... Então... como foi seu dia, Foxy? E o seu, Bonnie? É... talvez o Freddy tivesse certo A Circus Baby só quer fazer as coisas do jeito dela Você tá certa! Acho que nós três devíamos nos esculpar Freddy? Não digam nada Me desculpem Eu não devia ter deixado vocês Se acham a Circus Baby uma líder melhor Eu devia ter aceitado Não, Freddy... ela tá incontrolável Não escuta mais nada do que a gente fala Desculpa pelo que a gente disse Me desculpa pelo que eu te disse Não digam mais nada Vocês tão ótimos Não é? Você fez eu me vestir de princesinha? Você me prendeu no círculo por três dias! Você me fez cortar nuggets de frango! Tá bom, essa foi bem mal Mas galera, eu só queria deixar tudo mais divertido Eles parecem estar se divertindo? Eu sei que você acha que sim Mas pare de pensar em si mesma e comece a olhar para os outros Não é assim que se faz amigos Eu não esperava isso Você tá bem, Circus Baby? Eu nunca vou ter amigos por mais de dois dias Onde foi que eu errei? Ninguém gostou de mim Nós gostamos de você, CB Tudo ficou mais divertido com você É verdade Todos nós gostamos de você Apenas entenda que você não é a única com boas ideias As melhores ideias vêm do trabalho em grupo Assim como as melhores amizades E vocês ainda querem ser meus amigos? Claro! Valeu, galera Só uma coisa, pra que esses enfeites de aniversário? Ah, Bonnie pensou que era seu aniversário E pronto! Tudo como era antes Com alguns toques especiais, claro Obrigado por estar no time Estou orgulhoso de você CB Entrando pro fã-clube, ah Eu tenho uma camiseta sobrando Valeu, mas Eu passo Acho que eu olho de Mimi É exatamente o que pensei Boa noite Licença, senhorita Esse é meu quarto É, não Esse é o meu quarto Ok Que tal o Jo Ken pôr por ele? Ah, fechou Jo Ken pô Oh, os dois pedra Jo Ken pô Ah, não Tá, mais uma vez Jo Ken pô Aí! Ah, espera É pedra Ah, eu fico no sofá Fred Fasber E aí Ah, eu fico no sofá Vídeo